É preciso então não temer O Corpo de Bombeiros foi constituído 59 anos após o Estado ter sido criado em 1853 por decreto do Imperador Dom Pedro II Para celebrar a data, o Corpo de Bombeiros realizou uma cerimônia na sede do quartel em Pato Branco com a presença de autoridades locais A cerimônia que comemora os 110 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná foi celebrada aqui na sede do Corpo de Bombeiros em Pato Branco A partir daqui ocorre o comando também das unidades de Coronel Vivida e Palmas Hoje são 88 bombeiros militares nestas três unidades do Corpo de Bombeiros na micro região de Pato Branco Estamos também com 22 alunos soldados participando do curso de formação Após a cerimônia de incorporação da bandeira nacional os comandantes realizaram a entrega das medalhas de honra ao mérito por tempo de serviço aos militares com 10, 20 e 30 anos de trabalho Major Dornelas, comandante do Corpo de Bombeiros destacou que a instituição evoluiu muito nestes 110 anos Mas é nítido que de 2000 para cá a ampliação de oferta de material para o Corpo de Bombeiros equipamentos, viaturas modernas, isso ficou evidente Então hoje todo bombeiro tem o seu equipamento de proteção individual de primeiro mundo, completo Então nós temos hoje uma qualidade de equipamentos colocado à disposição do profissional bombeiro de altíssimo nível